Abertura 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 Olha, vamos virar-nos para o pai da sala? 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 Um bocadinho só. Pronto. Quem é que se portou mais malas? Dos meninos? Um bocadinho. Também te portaste malas? Um bocadinho. Eu cortei um bocadinho mal. Não ouvi. Quem é que merece prenda? Não ouvi. E quem é que lhe aprenda? Pai Natal! E onde é que está o Pai Natal? Eu cortei um bocadinho. Eu cortei um bocadinho. Eu cortei um bocadinho. Eu cortei um bocadinho. E onde é que está o Pai Natal? Em casa! Ou vamos chamar o Pai Natal? Pai Natal! 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 Pai Natal!